Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Silts E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E dessa vez trago pra vocês, não jogue Sonic.exe no MCP Pra quem não conhece, Sonic.exe basicamente é uma creepypasta do Sonic do mal Então fizeram esse mapa baseado nele e eu vou ter que sobreviver e enfrentá-lo no final E vai ser algo super denso mesmo galera Então se você já curtiu, peço muito o seu apoio deixando aquele like, seu maroto Se você ainda não for inscrito no canal, se eu vou estar recebendo os próximos vídeos E aqui abaixo desse vídeo, você vai estar encontrando o sininho Marquei ele pra você receber a notificação assim que tiver vídeo novo no canal E vamos lá, vamos começar, me desejem sorte e tomara que dê tudo bem Olha só, eita, já pisei alguma coisa aqui? Meu Deus do céu galera, vamos lá Hill Act 1, basicamente é a fase 1 Tá, esse mapa foi criado pelo Dark Shilper O link dele vai estar aqui na descrição junto com os créditos do criador, beleza? Vamos lá galera, aqui tem o baú, ok? Nesse baú tá escrito, encontre 3 chaves e mata o chefe É, encontre 3 chaves, aqui tá em espanhol e aqui do outro lado tá em inglês Bom, vamos lá, a gente tem aqui um set, basicamente mais ou menos né Porque tem uma parte de diamante, uma de iron e também de gold E temos a espada e nada de comida galera, vai ser super tenso Bom, vamos lá, vamos ir caminhando tá, de noite Olha só, lembra muito Sonic mano, as cores e tudo mais E nossa, tem umas cabeças aqui Tem um zumbizinho lá na frente galera Meu Deus do céu Ó, tem cabeça, tem sangue Caraca Nossa, vamos continuar indo Eu não sei pra onde o zumbi foi, eu tô com medo Eu acho que ele caiu aqui embaixo Não tô dando conta de ver Então vamos continuar indo galera Olha só, tem gelo aqui Outra placa Essa placa não tem nada Ativou alguma coisa ali atrás? Meu Deus Hum, aqui dos lados também não Tá, vamos entrar no portal Caraca galera, tô tensa, tô tensa Onde nós vamos parar? Vamos lá Construindo o terreno, ok Renderizou Nossa, tô no nether Caraca, olha só esse corredor galera Passei aqui pela placa de pressão Hide and seek Esconde, esconde Caraca, será que ele vai aparecer aqui por mim galera? Meu Deus do céu Ok Nossa Vamos indo Aqui tem outra placa de pressão Ih, o que que tem aqui? Ai, caraca, ele tá vindo atrás galera Meu Deus do céu Nossa senhora, será que eu tenho que matar ele? Nossa, 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 nossa Sai, sai, sai Sai, filho da mãe Caraca, será que eu tenho que matar ele? Ele é muito forte Ele não morre Nossa, nossa Pera Ai, caraca Sai, 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 sai Nossa galera, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr Nossa senhora, nossa senhora Ai Abre, abre, abre Paceful Ok galera, pronto Passei Consegui escapar dele Beleza Vamos continuar indo Aqui tem outra placa de pressão Ahn Ok Vamos indo aqui então Meu Deus Apenas corra Você tem que correr Ok Vamos correr Ok Vamos subir aqui Nossa galera Tô tensa Tô com medo de cair lá embaixo Nossa Muito sangue espalhado Aqui tem outra placa Ahn Ele vai encontrar você Alguma coisa do tipo Deixa eu passar aqui de novo pelo portal Nossa Que tenso galera Caraca Vamos sair aqui Escadinha Ok Ahn E tem aqui Nossa, olha só esse corredor Parece até Five Nights at the Freddy's Nossa Vamos indo Tomara que dê tudo certo Tem sangue aqui na frente Será que a gente vai conseguir escapar? Deixa eu ver aqui Mais sangue Tocha pra todo lado Corredor escuro Corredor escuro Não 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 Ele pode aparecer aqui atrás Tem até umas galinhas aqui perdidas Deixa eu ver ali atrás Nada galera Nada Vamos indo Vamos continuar indo Aqui na frente tem outra porta Ok Abrir a porta Ahn O que que é isso? Nossa É a cara do Sonic do mal galera Meu Deus do céu E essa placa? Oh my God Eu sou o Deus Alguma coisa assim Nossa Aqui tem um monte Aqui parece um cemitério Cheio de cabeça Game over Não Não é possível O que que eu preciso fazer? Encontre as três chaves E abra Nossa galera A gente vai ter que voltar Encontrar as três chaves Ok Vamos ter que olhar direitinho Ahn Aqui Tem alguma coisa Eu não tenho picareta Eu não tenho nada Então eu vou ter que quebrar Alguma coisa Que seja fácil Vamos indo aqui no corredor Beleza Aqui Pior que aqui Tá tudo escuro Se tiver alguma coisa aqui Ferrou Ferrou muito Tem a escadra ali na frente Vamos subindo Será que eu tenho que matar a galinha? Vai dropar uma chave? Nem pra dropar mesmo hein galera Meu Deus Ok Vamos subindo aqui devagarzinho Beleza Hum Ali na frente aqui Não tem nada também Nessa redstone Eu não consigo quebrar com espada Então eu acho muito Difícil estar por aqui A gente tem que encontrar Uma coisa que seja fácil De quebrar com a mão Vamos dar uma olhada Beleza Voltando aqui pelo corredor Ok E Nossa Olha só A parede toda dessa coisa Essa aqui não é desse jeito Calma Isso aqui tá estranho Tem um baú ali dentro galera Acho que encontramos alguma coisa Uh A primeira chave Nossa Ainda faltam mais duas Veio aqui pro meu inventário Tá Ok Vamos sair aqui Beleza Teleportei Ah Eu vou ter que voltar lá Pra onde tá o Sonic Não é possível Caraca Vamos indo daqui Ai quase que eu caí Eita Ah Bem ali outro Nossa Isso daqui foi fácil galera Eu vi lá de cima Nossa Será que tem mais alguma lã espalhada por aí Quebrar aqui Ok Hum Pegar essa chave Já temos duas Ok Vamos então voltando Galera Acho que a outra pode estar lá pra trás Não sei Vamos dar uma olhada Aqui Certo Tô com medo dele aparecer Nossa Vamos passando por aqui Beleza Tomara que ele não apareça de novo Oi Caraca Vamos voltando Galera A gente vai ter que encontrar essa chave Pra conseguir derrotar ele no final Nossa Tá Vamos passar por aqui Deixa eu ver se a gente vai conseguir encontrar Meu Deus do céu Tá Voltei Nossa Ah tá Beleza Aqui desse lado tem um corredor Aqui do outro lado outro corredor Vamos dar uma olhada aqui Opa Aqui nada Deixa eu ver pra lá Mano Quase certeza que essa outra chave tá por aqui Quase certeza galera Porque é de algum lugar fácil Ok Aqui nada Beleza Vamos continuar indo Aqui não tem nada também Será que tá aqui nesse baú E eu não vi Não não tá no baú Meu Deus Deixa eu ver se tá aqui antes Acho que antes não Porque seria meio sem lógica Ai ai Deixa eu olhar aqui desse lado galera Deixa eu olhar devagarzinho Acho que eu vou pular aqui Será que tem como subir de novo Deixa eu ver Ai não Não tem Tem que ser um lugar que dê pra subir de novo Se a gente fica preso Ah eu tenho um bloco de lã Mas não sei se vai dar pra subir Ali na frente galera Não sei se vocês estão vendo Lá tem uma tocha Será que ali é algum lugar Pera Deixa eu descer aqui Nossa Ah ali tem vinha Boa Dá pra subir galera Olha só ali tem uma tocha Eu tô vendo ela desde a hora que eu entrei aqui Que eu olhei a primeira vez aqui pra esse lado E Nossa tem uma porta aqui galera Caraca Acho que eu achei a outra chave Será que tá aqui? Quebrar esse bloco Tá aqui mesmo Nossa Encontramos galera Encontramos Mano Chega a KG agora Caraca Nós vamos conseguir enfrentar ele O problema vai ser só conseguir sobreviver Vai ser bem difícil Mas nós vamos conseguir também Vamos subindo aqui Beleza Ai Andar na água que é difícil Mas nós temos a vinha bem aqui Vai ser meio complicado pra mim Mas eu vou conseguir Deixa eu vir aqui Ok Aqui beleza Opa Aí galera Consegui Foi tranquilo E vamos então voltar O mais rápido possível Alguma coisa caiu ali em cima Nossa eu vi tipo um negócio Uma partícula de explosão Que loucura Tá vamos passando aqui Beleza E vamos voltar galera Caraca Tomara que a gente consiga derrotar ele Eu não sei o que tem depois daquelas portas Mas a placa dizia Que assim que eu encontrasse as três chaves Eu iria derrotar Enfrentar o chefe né Derrotar já é outro caso a parte A gente vai ter que enfrentá-lo E ver se vamos conseguir galera Então vamos lá Vamos correndo aqui Ok Tomara que dê tudo certo Passamos aqui a primeira parte Ai A área da alma é muito chata Beleza Agora vamos indo por aqui Subir a escada Ok Sobe a escadinha Escadinha Aí boa galera Nossa sangue espalhado por todo lado Caraca Eu encontro você Tá Tá bom Que você vai me encontrar Eu vou te encontrar primeiro Filho da mãe Vamos galera Beleza Subir agora a escada aqui Estamos quase chegando Naquela salinha lá Parece um cemitério Agora é só correr Sebo nas canelas E vamos embora Ativar as chaves Ok Ali na frente É o corredor escuro E depois É o cemitério Meu Deus do céu Vamos indo Ai caraca Vai Corre Tem uma galinhazinha aqui Beleza Ela ficou pra trás E vamos indo galera Ali na frente Tem a cara do Sonic Ai caraca Olha só isso O olho dele tá tipo sangrando galera Que horrível Eu sou Deus Você não é Deus de nada cara Você vai ver só que eu vou fazer com você Ok Chegamos aqui na parte do cemitério E aqui tá a parte de tá Ativando as chaves Vamos colocar aqui Essas chaves Ok Essa daqui é uma das chaves Eu posso colocar ela aqui E ativar essa porta Beleza Vamos pegar aqui as outras duas chaves E ativar as outras também Ó Tem mais uma aqui Ok Vamos agora para a terceira Ai caraca Aqui tá próxima Caraca mano O que que é isso O que que tá escrito Come with me Caraca Acho que é vento é a minha Ou coisa assim Nossa galera Tá muito bizarro isso daqui Ok Tem a cama Eu posso dormir nessa cama Caraca Eu acho que tem que ficar de noite Pra eu dormir nessa cama galera Ae galera Esperei aqui Vamos ver Pronto Ficou de noite Eu preciso marcar esse spawn point aqui Porque vocês sabem que eu não sei Se eu vou conseguir Derrotá-lo de primeira Na verdade eu não sei nem se eu vou conseguir Derrotá-lo Eu acredito que ele esteja aqui na frente Eu tô até com medo De abrir essa porta Ai Obrigada por jogar Beleza Mas ainda preciso derrotá-lo Ai o que tá escrito Eu vou matar você Ok O que que eu preciso fazer Ele saiu galera Agora eu contrai ele Meu Deus Pera Sai fora Sai fora Ai será Eu tenho que combar Combar muito Combar muito Combar muito Combar muito Combar 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 Vai comba Combar Combar Nossa galera Ele é quase impossível De matar Ele é muito forte Nossa senhora Ele não morre A vida dele é infinita E ele para um pouquinho Pra pensar Filho da mãe Você tá fazendo estratégia Contra mim Você vai ver só Vamos lá galera Meu Deus do céu Desejei força Vamos Ai caraca Já joguei no fogo Ele Ele é imune a fogo Caraca galera Pera Nossa ele não morre Meu Deus do céu Meu dedinho já tá doendo Meu dedinho já tá doendo galera Nossa senhora Pera Vai morre filho da mãe Prende ele no canto Prende ele no canto Prende no canto Prendi Mano que vida é essa Caraca galera Não morre Nossa deixa eu sair aqui Ai ele tá correndo Ai ele tá correndo Meu Deus do céu Sai 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 Você tem que morrer também Sai Eu tô pegando fogo galera Eu tô pegando fogo e ele não morre Nossa que vida é essa Caraca Eu acho que ele não vai morrer Matei Matei o Sonic Boa galera Boa Caraca Conseguimos Meu Deus Confesso que eu quase peguei o atendente Aqui dentro de uma tela Esse Sonic Nossa galera Foi muito louco O bicho é muito OP Mas Conseguimos Matar o Sonic Ele disse que vai me matar Mas vai matar coisa nenhuma Cara Eu já te matei primeiro E bom galera Basicamente Esse aqui é o mapa Não jogue Sonic.exe No MCP Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele like Zé maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva Estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva Para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar contando também O aplicativo do canal Baixe e instaleção do dispositivo Para estar recebendo os vídeos Assim que sair No mais é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui E aí E aí E aí